Música Faz a ti que eu lhe peço Me ajude a viver Tantas coisas que acontecem Não consigo esquecer Já sofri por um passado Pra hoje não me valer Quem eu amo foi embora Me deixou não sei porquê Se o destino quiser sim Eu nada posso fazer Eu fui pra muitos anos Pra num minuto perder Mas atriz Eu quero me perguntar Aonde que ela foi Aonde que ela está Prefiro viver sozinho Do que outro em teu lugar Prefiro viver sozinho Do que ter outra em teu lugar A noite eu cheguei em casa Encontrei o bilhetinho Dizendo que vou embora Pra seguir outro caminho Confesso que nesta hora Tive que chorar baixinho Na carta dizia assim Perdoe, beijinho Pra me levar de sozinho Levei, beijinho Levei o nosso filhinho Levei o nosso filhinho A chave da nossa casa E até com o nosso vizinho Casa é triste Eu quero lhe perguntar Aonde que ela foi Aonde que ela estava Prefiro viver sozinho Do que outro em teu lugar Prefiro viver sozinho Do que ter outra em teu lugar Do que ter outra em teu lugar